Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera, olha só, hoje a gente vai comentar um update que teve lá na Coreia sobre patches no Lineage 2, tá? No caso, o Essence. Eu já vou dizer porque que eu acho que é o Essence e não o Lineage 2 e nem o Lineage 2 Cresc, beleza? Vamos lá, antes de começar, galera, se puderem deixar um gostei no vídeo, eu agradeço, compartilhar, ajuda demais aqui o canal. Vocês estão vendo aqui, né, que a gente está no site da NC da Coreia, plaync.com, tá? E tem esse update aqui de patches, dá pra gente ver aqui o tigre, um bichinho novo aqui, ó, tá? Cachorrinho, isso aqui parece uma galinha, né, sei lá, um pintinho, não sei. Um dragãozinho, né, o Strider, né, no caso o Hatchling, depois que ele vira Strider. Tem o búfalo, o baby búfalo, o tigrinho e também a coca burra, tá? E aqui a gente pode conferir umas imagens já em game, né, com a anãzinha aqui do lado do cachorrinho, ó, tá? Vocês podem ver que agora a gente tem job pros pets, é isso mesmo, galera, são primeira e segunda job, tá? Level 40, primeira job, level 76, segunda job, tá? E aqui a transformação, por exemplo, aqui desse búfalo, né, tá branco, e depois ele, level 76, ele pega essa armadura, ó, show, né? E aqui vai mostrando cada um deles, né, o lobo, essa fênix, que eu acho que é uma fênix, tá? O lobo branco, o lobo negro, tem outra fênix aqui embaixo, tem essa meio azulada, esverdeada, a de fogo. O hatchling, aquele pequenininho vira o strider, depois ele vira esse strider branco, cara, muito top, ó, com armadura, olha só que louco. Vocês podem ver que também tem o branco e o preto, de strider. Búfalo também, ó, show, né? Olha essa armadura, que massa, né? O tigrinho, olha só o tigre, velho. Que top. Cucaburra, velho, a cucaburra fica show de bola, olha. Tem esse tigre novo aqui, e tem uma outra cucaburra que parece que, eu não sei se tem a ver com elementos, tá? Pode ser gelo, fogo, eu não sei. Mas ela aparenta ser de gelo aqui, né? Essa cucaburra. E aí, mais embaixo aqui, eu já vou mostrar porque que eu acho que é só pro Essence, por enquanto, esse update, tá? Eu já tô vendo aqui algumas skills que só tem no Essence, tá? Por exemplo, aqui, ó, vou dar um zoom na página. Essas skills que a gente tem aqui, ó, de Shield, Might, Akuma, Empower, Wood, Magic, Windwalk, Magic Bearer, Focus. Isso aqui a gente só tem no Essence. Tem no Classic e também tem no Live? Tem, mas não todas essas. Não tem Empower, não tem Akuma e no Charfighter, tá? Então vocês tão vendo que ele tá com o Charfighter aqui. No Classic não tem isso. No Essence, sim. Então por isso que eu acho que esse update dos patches, por enquanto, vai sair só pro Lineage 2 Essence, galera, que é o PvP, tá? Por isso que eu acho que é só pra ele. Tirar o zoom aqui e continuar, né? Mais pra baixo a gente pode ver aqui o HP, a XP, a comida, né? Dos nossos patches. E aqui tem um videozinho de cada um deles. Vou dar um zoom pra ficar mais fácil, né? Vamos dar play no primeiro. Ó. É tipo um lobo, né? O Fenrir, né? Mostrando aqui o Pando, né? Qualidade não tá muito boa, mas dá pra gente ver. Olha essas skills, mano. Top, hein? Deve ser skill level 76 a mais, né? Com certeza. Próximo aqui, vamos ver. Acho que é a Fênix, hein? Olha a Fênix. Eu não curto muito... Patch voadora não, no Lineage. Eu gosto dos terrestres mesmo. Acho que não combina com o jogo, mas aí é gosto, né? Próximo... É o Strider? É o Strider. Olha que bonito o Strider. Tudo dark, né? Tudo dark. Olha lá. Vocês estão vendo aqui o Death Knight? Dark Elf? Então, por isso que eu falei que esse update aqui só vai ser pro Essence mesmo. Pelo menos por enquanto, né, galera? Isso na Coreia. Na Coreia. Então, provavelmente no Essence Europeu, né? Que é o que a gente joga, né? Aqui no Brasil. Em breve eles devem lançar o update de Patch. Olha o Búfalo. Olha a armadura do Búfalo, mano. É Búfalo isso aí? Sei lá. Eu acho que é o Búfalo. Tem uns três Búfalos, né? As Skills. Top. Nossa. Cara, é maneiro o Patch, né? Eu não sei por que não tem no Classic até hoje, cara. Eles vão colocar no Essence e no Classic não. Mas beleza, né? Uma hora acho que vem, cara. Uma hora vem. Esse aqui é o Tigre, né? É o Tigre. A armadura do Tigre, velho. Maneiro. Matando o Mob ali, ó. Daora. Nossa, ele fica de fogo, mano. E o último que tem aqui de vídeo é... A Coca-Burra. Meu Deus, velho. Ela joga uns raiozinhos lá. Ó. A Coca-Burra ficou gigante, mano. E essa pequenininha? Ó, ele é de gelo. Ficou pequenininha, mano. Perto dos mobs ali. Quer dizer, eu acho que é gelo, né? Animal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Não tem. Tem um vídeo aqui. De um canal... De um russo. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição. Que é o 4R4M. Quem quiser conferir o vídeo dele. É um vídeo aqui de promoção do Lineage 2 Essence. Mostrando os pets, ó. Deixa eu ver se tá na qualidade máxima, tá? Na qualidade máxima, é isso mesmo. Ali, ó. Show, né? Coca-Burra. Eles andando junto. Cara, o mais da hora é o Strider, na minha opinião. O que eu mais gosto é a Strider. Aqui, também do 4R4M, né? Vou deixar o link na descrição. Ele mostra algumas coisas aqui, ó. Só que é do live, galera. Eu acho que é do live. Sabe por quê? Porque... Tá vendo aqui que a macro ainda é antiga? Não é aquele botão redondo? Então ele tá no live aqui, ó. Tenho quase certeza. E ele mostra... A parada do hatchling ali, tá? Não, ele tá no live. Eu tenho certeza que ele tá no live por causa das skills. Eu já acabei de ver. Ele tá no live. Então tem alguma coisa de pet no live também, velho. Eu não sei o que que é, né? Porque não dá pra entender o onça, né? Mas... Podemos esperar alguma coisa também de pet no live, tá? Não sei exatamente o que é, mas tá aí mostrado no vídeo aqui que tem alguma coisa, tá? Tem um hatchling ali. Beleza? Galera, no mais é isso, tá? Eu vou tá deixando esse link na descrição pra quem quiser conferir melhor, né? Lembrando que só temos na Coreia por enquanto, beleza? Vamos esperar sair no europeu e depois, caso o NA lance o Essence, provavelmente eles já vão lançar com tudo, né? Se um dia tiver no NA, tá? Não tem nada confirmado no NA sobre Essence. Galera, é isso. Se puderem deixar um gostei, eu agradeço. Compartilhar ajuda demais aqui o canal. Curtam minha fanpage no Facebook, que é Rafa Pebraga. Instagram, Rafael Pebraga. Nos dois eu aviso quando eu fico online aqui no YouTube. Ou então quando eu posto vídeos novos, tá bom? A gente tá com uma parceria com o Nooping, que é um programa que ajuda a diminuir lag nos jogos online. Se puderem clicar no link que tá na descrição, você ganha 7 dias gratuitos. E me ajuda e ajuda o canal também. Beleza? Inscreve-me no canal se você não for inscrito. Se você já for inscrito, não esquece de clicar no sininho pra não perder nenhum vídeo. Galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.